Olá, começa agora pela nossa TV Assembleia do Piauí, mais uma edição do Programa Bom Gosto. É uma alegria ter você na minha companhia. Eu estou recebendo no Programa Bom Gosto a fisioterapeuta e dermato funcional Milena Guedes. Ela vai falar sobre a importância do autocuidado com a pele. Que prazer receber você no Programa Bom Gosto. Sandra, é sempre uma honra estar aqui. Eu me sinto em casa com você, fico super feliz com esse convite e estou sempre às ordens. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo, o autocuidado com a pele. Milena, a pele é o órgão mais importante do corpo humano? Sem dúvidas. Além da pele ser nossa defesa, a nossa pele é a nossa maior proteção. Então a gente precisa cuidar muito bem dela. E como é que se cuida da pele corretamente? Então, uma dica que eu sempre falo pra todos nós, homens, mulheres, ser humano em geral, é que a gente mora numa cidade muito quente, né, Terezinha? E essa fotoproteção é importante, seja ela com protetor solar, seja ela com alguma barreira como roupas mais compridas. Então é interessante a gente sempre estar se protegendo do sol, porque o sol, ele é fotossensibilizante. Então além dele envelhecer, ele deixa a nossa pele ressecada, enrugada, com manchas. Então vamos nos proteger. O filtro solar, você indica o uso diariamente? Sim, diariamente. Pelo menos três vezes ao dia. É importante a gente retocar. Eu brinco até que nós mulheres, né, tem hoje em dia os cosmocêuticos, algumas empresas já fazem aqueles filtros solar que é como se fosse pó, né? Então é uma ótima maneira da gente repor o filtro solar sem ter que lavar o rosto, essa vida corrida, do dia a dia. Às vezes no próprio carro ali você vai lá e repõe o filtro solar em forma de maquiagem. Mas é importantíssimo você repor o filtro solar, né, a cada três vezes, ou pelo menos no final da manhã, no meio da tarde. É importantíssimo. Qual é a importância do autocuidado com a pele? Então, o autocuidado, eu acho que ele tem que vir, né, tem que vir da gente. Eu acho que cada um tem a sua maneira de autocuidado. Tem gente que o autocuidado vem de estar com a mente sã, o corpo sã, praticar uma atividade física, tudo isso é autocuidado. Mas hoje, especificamente, a gente falando sobre pele, eu digo que o princípio do autocuidado é realmente a proteção solar. Cuidar da pele é uma forma de manifestar amor próprio? Ah, não tenho dúvidas. Eu costumo falar que autoestima convence, né? E quando você está bem com você mesmo, depende de você estar usando produtos caros, produtos... Só que você está... Tomar aquele ban gostoso, eu acho que isso já é um ato de amor próprio, é um ato de autocuidado. Você está com os filhos, você está em atenção plena na sua casa, o que você se propõe a fazer? Quando você está em atenção plena, eu acho que aquilo é um autocuidado. Qual é a diferença entre autocuidado e autoestima? Boa pergunta. A autoestima, ela vem de dentro, né? E o autocuidado é a ação que a gente faz pela gente. Então, eu acho que uma coisa depende da outra, né? Acho que quando você tem autocuidado, consequentemente você vai estimular a sua autoestima e vice-versa. Eu acho que o autocuidado é um ato de amor próprio. Às vezes eu brinco que quando eu estou em casa muito cansada, o meu momento de autocuidado é tomar aquele leitinho quente, sabe? Morninho. Ali é meu momento de autocuidado. Ali é como se eu estivesse me fazendo carinho, sabe? Depois daquele dia cansado, aquele banho gostoso. Então, existem várias maneiras de autocuidado, né? Então, você tem que escolher qual a sua maneira. O que você faz para que você se sinta bem? Então, fica aí a pergunta. Milena, a pele oleosa precisa de hidratação? Sim, a pele oleosa precisa de hidratação. Muita gente acha que por você ter uma pele oleosa, você não precisa de hidratantes. Pelo contrário, ali é a sua pele se manifestando que ali você precisa realmente passar hidratantes. E hoje existem vários produtos de hidratantes mais leves, hidratantes para pele oleosa, que não vai deixar a sua pele muito pesada. Então, é importante. Da mesma forma como existe também protetor solar para cada tipo de pele. Então, é importante você procurar o seu dermatologista, o profissional que você confia para estar indicando os produtos corretos para a sua pele. Milena, como as tecnologias podem ajudar no envelhecimento da pele? Ah, eu sou uma eterna apaixonada por tecnologia. Para quem me conhece, eu já trabalho com a tecnologia de depilação à leis há mais de 10 anos aqui em Teresina. E hoje a gente tem a Ferrari do Colágeno, que eu costumo dizer que é o Ultraform MPT. As maiores clínicas de dermatologia do Brasil têm essa tecnologia, que é uma tecnologia que a gente precisa abraçar, né? E fazer associações para que a gente envelheça melhor. Então, eu sou fanzaça de tecnologia. Quais são os benefícios do laser para a pele? Sandra, eu costumo falar que cada laser tem uma finalidade. Vai depender muito da queixa de cada paciente. Por exemplo, a gente tem lasers aí que é para depilação, por exemplo. que melhora de um tudo. Desde a textura da pele, melhora foliculites. A gente também tem lasers de... O Avian, por exemplo, que é um laser de ébrio. Que é um laser que é para melasma, é um laser para linhas finas. Então, assim, existem lasers para cada... para cada queixa do paciente. Então, se você vai para a clínica com uma queixa, a gente, nós como profissionais, a gente vai lhe direcionar para o laser que vai dar o melhor resultado para a sua queixa. Como é que funciona a depilação a laser? A depilação a laser, ela age por foto termólico seletivo. Que é isso. Ela vai selecionar a melanina do teu pelo, vai lá e cauteriza. Eu costumo falar que depilação a laser não é receita de bolo. Você tem que realmente procurar um profissional capacitado. Existem vários equipamentos no mercado. Então, procurem profissionais que estão habilitados a operar essa máquina corretamente. Então, assim, ele age realmente acabando ou matando o folículo piloso. E aí você, consequentemente, fica sem peso. A depilação a laser é indolor? Não. Não é indolor. Mas ela, você sente como se fossem umas picadinhas. Eu costumo falar que é mais um desconforto a uma dor, por exemplo. Então, é até importante que você sinta essas picadinhas. Porque o laser, ele é um laser de alta potência. Ele produz caô. Então, é sinal que o seu equipamento foi ajustado com parâmetros corretos. É sinal que o seu equipamento está calibrado corretamente. Então, é interessante, sim, que o paciente sinta pelo menos umas picadinhas para que esse laser tenha eficácia. Milena Guedes. Ensina para os nossos telespectadores como limpar a pele corretamente. Gente, é o básico. O básico. Água, sabonete adequado para o seu tipo de pele. Um tônico bom, de qualidade. E, principalmente, não durmam com maquiagem. Tirem todo o excesso de maquiagem do seu rosto ao dormir. Aquele momento que a sua pele descansa. Aquele momento que você tira todas as empresas. Então, o básico que você vai fazer é usar um ácido, uma vitamina C. Mas maquiagem tem que ser retirada da sua rotina noturna. Principalmente ao dormir. Você tem uma pele maravilhosa. Muito obrigada. Conta para a gente o seu segredo. Então, gente. Eu vou fazer 40 anos agora. Sou muito feliz, sim, com a pele que eu tenho. Mas isso é... A gente vai plantando ao longo dos anos. Eu comecei a fazer tratamentos estéticos aos 30. Então, tem aí quase 10 anos. E eu faço. Eu sou adepta às tecnologias que existem hoje. Os bioestimuladores. O Ultraformer, eu acho que chegou para dominar mesmo. Então, para mim, que prefiro realmente usar a tecnologia ao usar produtos injetáveis. Os lasers, eles chegaram aí para inovar. E se você fizer boas associações, não tem resultado melhor. Os Botox, que a gente faz. Uma boa skin care. Então, uma boa vitamina C. E, principalmente, gente. Evitar sol. Então, o meu protetor solar, eu não fico sem. Como é que funciona a limpeza de pele profunda? Então, a limpeza de pele profunda, geralmente, é para você tirar aqueles comedões, né? Conhecido popularmente como cravos. Então, é muito importante também você estar fazendo com periodicidade essas limpezas, né? Para tirar aquelas sujeiras que são mais intrínsecas à pele, né? Principalmente pacientes que têm peles acneicas, peles oleosas, que têm mais predisposição para acne. Então, é interessante, sim, você estar fazendo uma limpeza de pele profunda, com bons profissionais. Principalmente para tirar aqueles comedões, aqueles cravos. E você estar aí com a pele preparada, inclusive, para receber os seus cosmecêuticos, né? O seu skin care aí do dia a dia. Você recomenda limpar a pele quantas vezes na semana? Uma limpeza de pele, você fala? Uma limpeza de pele? Não, uma limpeza de pele você faz a cada dois meses, né? Dependendo... A limpeza de pele profunda? Sim, não tem necessidade de você fazer semanalmente. Em média, aí, a cada 45 dias, é interessante você estar fazendo. Não precisa você estar fazendo limpeza de pele, né? É semanalmente. Não tem... não precisa. Compartilha conosco a alegria de estar cursando medicina. Ai, gente, é... Sempre foi um grande sonho, né? E aí, eu costumo falar que as oportunidades, elas chegam e a gente tem que abraçá-las. É... Eu tenho uma sogra, formando agora em medicina, é... Que é uma grande fonte de inspiração, ela quase 60 anos fazendo medicina e, por incrível para realizar esse grande sonho. E estou aí, né? Tentando equilibrar os pratinhos para ser mãe, empresária, estudante de medicina, estar aqui com você, né? Mas, tudo, tudo que a gente faz, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter certeza do que a gente quer e sair de casa sempre para fazer o melhor, o nosso melhor. Milena, você é linda. Como é o seu dia a dia? O meu dia a dia é corrido. Muito corrido. É... Em resumo, acordo muito cedo, né? Passo a manhã na faculdade, a tarde inteira na faculdade e, quando os meus momentos de folga, ou estou na clínica, ou estou com a minha família. Mas, assim, muita gente já me pergunta, como você dá conta? E eu... A resposta é simples, eu não dou conta. Tem dias que você é uma boa mãe, tem dias que você é uma boa esposa, tem dias que você é um bom estudante. Não tem como você ser bom em tudo. Tudo não terás, não é, Sandro? É verdade. E, tudo que você for fazer, naquele momento, faça o bem feito, dê o seu melhor, e aí as coisas andam. Milena, que maravilha bater esse papo com você, falando sobre autoestima, autocuidado com a pele. Está sendo, assim, muito especial bater esse papo com você. Você já é fisioterapeuta e dermatofuncional há quanto tempo? Então, eu formei em 2008, pela Nova FAP. Logo após, eu fui para a Universidade de Ribeirão Preto, fazer uma pós-graduação em traumata-ortopédia. Quando eu retornei para a Teresina, comecei a trabalhar com dermatofuncional. E foi aí que eu fui me especializar nessa área que eu tanto amo, né? Que eu tanto gosto. Dou aula em pós-graduação também, curso de estética. Sou estudante de medicina. Então, assim, já tem muito tempo aí que eu estou no mercado. Que maravilha. Muito obrigado. Obrigada a você, Sandro. O que você conhece aqui no programa foi uma maravilha. Muito obrigada. Obrigada a você. Volto a repetir, eu fico extremamente feliz em falar do que eu amo, do que eu gosto, do meu trabalho, falar da minha vida, compartilhar um pouco aí do nosso dia a dia. E sempre um prazer, Sandro. O seu programa é espetacular. Você é um apresentador, assim, elegantíssimo. Muito obrigada. Maravilhoso, ético e estou sempre às ordens. Muito obrigada. Eu vou agora para um breve intervalo e volto já já com muito mais bom gosto para você. Eu vou bater um papo sobre beleza com a cabeleireira Neide Boges. Neide, bem-vinda ao programa Bom Gosto. Sandro, eu que agradeço pela oportunidade de você estar abrindo nessas portas para a gente apresentar o que está no auge na moda, que é corte e cor. Qual é a importância do visagismo? A importância é você fazer uma projeção de corte para cada formato de rosto. O profissional, ele analisa o seu rosto, se é quadrado, retângulo, redondo, e em cima disso ele vai criar algo personalizado para você. Qual é o corte da moda? Hoje, Sandro, a gente está usando um voltou, era anos 70, aquelas projeções bem desfiadas, só que hoje veio com mais sofisticação. Hoje, a gente está fazendo aquelas projeções com muita leveza, com aquelas franjas desconexas e está sendo um maior sucesso. a franja é um clássico que nunca sai de moda? Com certeza, a franja ela está em alta, veio com tudo, realmente para revolucionar nessa questão de projeção e transformar a pessoa através do corte. Hoje em dia, Sandro, eu falo assim, que o corte é um estado de espírito, você quer transparecer aquilo que já mudou dentro e você quer revelar isso através do corte. Qual é o corte que você indica para realçar a beleza da mulher madura? Não existe um corte exato que a gente possa indicar. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque tem que ser realmente algo especializado para cada cliente. É um estado de espírito, a gente faz o análise, vê a projeção do rosto, do estado de espírito da pessoa e ali a gente cria algo personalizado para ela, para cada pessoa. Como é que funciona o corte com navalha? Eu particularmente, Sandro, não gosto por conta ele muda a fibra do fio, deixa o fio com um aspecto bem enrijecido e eu particularmente não gosto. Eu gosto desse movimento. Eu faço esse mesmo corte bem desfiado na tesoura mesmo. Você leva quanto tempo para finalizar um corte? Um bom corte precisa de técnica e precisa que você realmente trabalhe criando aqui nenhuma multura de um quadro. Você está trabalhando ali para você no final você entregar algo que veio a ser personalizado para a sua cliente depois de um diagnóstico bem preciso você vai e entrega um resultado. O cabelo é a moldura do rosto? Na verdade, o cabelo ele é o acessório ideal e real da nossa cliente porque o cabelo revela, o cabelo comunica. Então, quando a pessoa muda a cor e o corte ela está comunicando algo e ela quer que essas pessoas vejam mesmo sem falar ela comunica através do corte da cor. Qual é a cor de cabelo que está na moda? Hoje, a tendência que veio com tudo foi o ruivo né? O ruivo está dominando veio realmente para revolucionar na forma das técnicas. Tem ruivo mais vibrante, tem ruivo mais neutro, tem ruivo mais acobreado, a gente vai personalizar também Sandro, conforme a melanina da pele da nossa cliente. Me fala um pouquinho sobre esse cabelo que você coloriu para o programa Bom Gosto. Ali eu fiz com todo amor, fiz toda a projeção realmente para apresentar para vocês o ruivo que realmente está em alta. A gente criou umas iluminações, uns flash de luz bem pouco e fizemos uma base um pouco mais ruivo acobreado e a gente entregou esse resultado incrível para a nossa cliente. E esse lindo corte que você preparou para o programa me conta o processo criativo. Na verdade eu fiz uma especialização e esse corte ele está tendência a ir fora e eu trouxe aqui para o programa especialmente para mostrar o quanto valoriza a beleza da mulher. Ele pode ser feito de várias formas é como eu falei para vocês tem que realmente fazer um análise ver a moldura do rosto o dia a dia da nossa cliente explicar como é que é a finalização e aí ela sai arrasando com o corte. Qual é a diferença entre coloração e tonalizante? A coloração são permanentes fixos ele fixa cobre os branquinhos muda a cor e dá mais intensidade durabilidade na cor já o tonalizante é aquele banho de brilho que vai saindo com a lavagem ele não tem durabilidade ele realmente é para dar só um nuance como é que funciona o tratamento pós coloração? É importante tanto pós como antes da coloração porque o cabelo ele precisa devolver os pigmentos que perde pela poluição pela escovação pela chapinha né a descoloração então o mercado ele veio com tudo nesse sentido de devolver os nutrientes então é importante que você faça um cronograma direitinho para que os nutrientes venham reter e você venha ter o cabelo com mais movimento mais brilho e mais leveza Você recomenda o uso do shampoo de limpeza profunda? Eu não recomendo e não uso por quê? Eu acho uma agressão porque ele deslata a cutícula do cabelo deixando o cabelo com a cutícula aberta além de enrijecer o fio e os nutrientes ali simplesmente se perdem então eu não uso e nem recomendo as pessoas usarem Você indica hidratar o cabelo quantas vezes na semana? Eu indico você fazer um cronograma direitinho que é o que o cabelo ele precisa que é lipídio, água e aminoácido então é melhor que você compre os produtos de nutrição hidratação e de reconstrução para que então você venha intercalar e venha fazer o uso desse cronograma e o cabelo ele venha desenvolver É importante manter o cabelo sempre bem hidratado? É importante e esse cronograma ele dá suporte para esse fio para que ele fique com mais brilho e leveza seguindo os cronogramas direitinho não tem erro o cabelo ele responde e ele tem com uma leveza um brilho assim incomparável Como é que você se mantém atualizada? Fazendo curso estudando gente eu faço curso direto eu faço quatro cursos durante o ano eu gosto eu aprendo e eu tenho aquela necessidade aquela sede sempre aprender então estou inovando buscando coisas diferentes inovar na minha empresa no meu salão com a minha equipe e a gente vai atrás de conhecimento para que a gente possa oferecer para os nossos clientes Você tem quantos cabeleireiros na sua equipe? Tenho quatro cabeleireiros e eles são meus filhos eu trabalho com a minha família vendo a necessidade e a vontade deles aprender ensinei e hoje eles se tornaram a minha melhor versão Como foi que surgiu a sua paixão para ser cabeleireira? Na verdade eu comecei como uma nicuri e aí fui conhecendo o mundo da beleza escova maquiagem porque eu faço tudo eu faço maquiagem faço coloração faço mecha faço unha faço tudo então eu fui me apaixonando para esse ramo de beleza tudo me encantava tudo brilhava e eu descobri o meu propósito algo que me realiza e me sinto super feliz então cada descoberta eu corria atrás investia para conhecer melhor para me aprofundar e me tornar melhor naquilo que eu ia aprendendo Você já é cabeleireira há quanto tempo? Sou cabeleireira há 15 anos muita experiência que hoje me tornaram essa pessoa que hoje eu sou foi um projeto um pouco doloroso porém formou essa mulher que hoje eu sou hoje eu tenho mais autoridade para ensinar porque hoje eu faço curso do curso ensino outros cabeleireiros a dominar as técnicas a tirar as suas dúvidas sobre as dificuldades do dia a dia Você morou um tempo em São Paulo? Morei fiz curso trabalhei nos melhores salões em São Paulo Rio de Janeiro e aí em busca de conhecimento aprimorar e crescer nesse ramo de beleza a qual eu sou apaixonada E o que você mais gosta no seu trabalho? O que eu mais amo no meu trabalho é ver o sorriso o sorriso das minhas clientes e eu me empolgo com elas quando a gente vê a transformação a alegria o choro e aquela aquela coisa gostosa que a gente vê aquela coisa de missão cumprida poxa eu entreguei mais do que ele pedia então é isso que me mantém Você é terezinense? Eu nasci em Brasília mas eu me considero terezinense porque toda a minha história foi aqui E você já mora aqui em Terezina há quanto tempo? Desde pequena eu tinha uns 3 anos quando eu vim de Brasília para cá Qual é o corte que nunca sai de moda? O corte que não sai de moda é o chanel tanto ele desfiado desconectado com ponta reto esse é o corte que é mais procurado aqui no nosso espaço inclusive eu estou usando um chanel com base reta O chanel sempre está se reinventando? Sempre está se reinventando é como eu falo não existe uma técnica fixa para alguém a gente sempre tem que criar algo personalizado para cada cliente Como é que funciona o efeito praiano? Aqui no meu salão é nosso queridinho porque as pessoas vêm só fazer aquele babyliss mais praiano com aquela curvatura que deixa o cabelo com muito movimento muito gostoso com essa leveza a gente ter feito muito esse efeito Qual é o corte que a mulher teresinense mais procura? O chanel o chanel aqui é mais usado chanel desconexa esse é o que é mais pedido aqui no nosso espaço Você é cabeleireira empreendedora mãe esposa como é o seu dia a dia Neide? Meu dia a dia é bem corrido porque são várias responsabilidades mas sabemos que Deus nos doutou de talento habilidade e dons e na maneira do possível a gente vai se esforçando pra gente em cada área a gente ser excepcional e eu tenho me esforçado e amo também né esses papéis como ser mãe ser serva ser esposa e ser empreendedora e ainda servir todas as minhas clientes Você é uma profissional de excelência você trabalha em todas as áreas da beleza? Trabalho eu faço de tudo um pouco e me envolvo com tudo um pouco eu gosto desse contato eu gosto de estar presente eu gosto de ver o desenvolvimento das coisas eu gosto de estar ali presente então de tudo eu faço um pouco Ensina pra gente como manter o cabelo arrumado no dia a dia É você lavar tratar esse cabelo antes porque o tratamento ele faz toda a diferença na hora da finalização usar um bom protetor térmico seca esse cabelo 100% e depois você vai criando as ondinhas com ele com o babyliss um pouquinho mais largo Você indica lavar o cabelo quantas vezes na semana? Eu indico lavar no máximo 3 vezes na semana E como escolher o produto certo para o cabelo? A questão de escolher a escolha do produto certo é você fazer um diagnóstico mais preciso você tem que procurar um profissional para ele analisar a fibra do cabelo como anda a textura o que aquele cabelo precisa e cima disso ele vai passar para você um conograma para que venha resolver esses problemas Neide Boges muito obrigado de jeito cativante alegre deixando a gente super confortável muito obrigado Você tem moradia fixa na área VIP do meu coração é simples assim carimba que é bom gosto fique com o meu abraço carinhoso